Boa noite amigos e amigas que acompanham Contabilidade TV, tudo bem com vocês? Hoje estamos aqui para resolver mais uma questão do exame de suficiência, mas antes eu peço que vocês cliquem aqui neste link para estar se inscrevendo no canal. É bem fácil, é gratuito, com apenas um clique você vai ter acesso a várias questões comentadas, material totalmente grátis para testar o exame de suficiência, seja de contador ou de técnico. Meu contato no Facebook é o facebook.com.br contabilidade tv, o e-mail é contabilidadetv.com, pode entrar em contato. Hoje vamos resolver mais uma questão do exame de suficiência de técnico, na primeira prova do ano de 2014. Questão número 20, o assunto é balanço patrimonial, vamos estar resolvendo ele juntos. Uma empresa encerrou o seu balanço patrimonial em 31 de 2 de 2013, com os saldos a seguir. A gente dá aqui várias contas, tudo misturado, adiantamento do fornecedor, aluguel a pagar, enfim, várias contas e os seus saldos do lado direito. Então tem do lado esquerdo as contas e do lado direito os seus respectivos saldos. Aí ele pergunta, o total do ativo circulante e do passivo circulante, respectivamente, foi de? Aí tem quatro alternativas, vai da letra A, a letra D de dado, temos que encontrar a alternativa correta. Então, ele quer saber apenas o ativo circulante e o passivo circulante. Para estar resolvendo esse tipo de questão aqui, você não precisa estar elaborando todo o balanço patrimonial, Basta apenas separar num grupo as contas do ativo circulante, separa no outro as contas do passivo circulante, e aí você já mata a questão. Vamos estar resolvendo ela aí juntos, então. Para estar facilitando a resolução, eu coloquei no Excel do lado esquerdo o enunciado, e do lado direito aqui está a solução. Em verde está o nosso grupo do ativo circulante, em vermelho o nosso grupo do passivo circulante. Como que a gente resolve esse tipo de questão aí? A gente sabe que as contas do ativo circulante são aquelas que estão no curto prazo, que são os bens e direitos do curto prazo, e o passivo circulante são as obrigações do curto prazo, no caso aí, que vença até o fim do exercício seguinte. Então, vamos estar resolvendo ela aí juntos. Aqui, a primeira conta que a gente encontra é o adiantamento a fornecedores, no valor de R$688 mil. A gente apenas copia aqui, então, o adiantamento a fornecedores. Depois, a gente aparece a conta de alugueis a pagar, já é uma conta aqui do passivo. Então, a gente veio e copiou R$265 mil, lá no grupo do passivo. Depois, vem o alugueis a receber. O alugueis a receber é a conta do ativo circulante. Então, a gente copiou aqui no valor de R$186 mil. Aí, vem o caixa equivalente de caixa, logo abaixo, no valor de R$413 mil. Aí, o capital subscrito a gente não vai usar, porque é conta lá do patrimônio líquido. Aí, vem o cliente de curto prazo, no valor de R$563 mil, a gente usa. Copia aí, né? Aí, fornecedor de curto prazo, a gente copiou ali embaixo, no valor de R$525 mil. Edifício de uso, a gente não vai estar utilizando. Por quê? Porque edifício de uso é conta do imobilizado. Imobilizado é ativo não circulante. E ele quer saber apenas o grupo das contas do ativo circulante. Então, a gente não usa. Aí, empréstimo exigível a curto prazo, a gente copia no valor de R$135 mil. É uma coisa ali, é um passivo circulante do curto prazo. Estoques é um ativo circulante, né? Então, a gente copia no valor de R$437 mil. Financiamento é exigível a longo prazo. Por que a gente não usa essa conta? A gente não vai usar porque ela é um passivo não circulante, né? Ela está no longo prazo. E a gente quer apenas as contas do passivo circulante, as do curto prazo. Imposto de renda a recolher no valor de R$19 mil. A gente copia, né? Vamos estar utilizando, é um passivo circulante. Contribuições a recolher também, né? No valor de R$112 mil, é um passivo circulante. Máquinas e equipamentos de uso. Aí, seria um ativo, né? Só que é um ativo não circulante. É uma coisa de longo prazo, né? E a gente está apenas copiando aí as contas do ativo circulante. Reserva de capital é conta do patrimônio líquido. A gente não copia, não vai usar nesse exercício aqui, né? Porque ele quer saber apenas o ativo circulante e o passivo circulante. Reserva de lucros também é conta do patrimônio líquido, né? A gente não vai usar. Salário a pagar é um passivo circulante no valor de R$191 mil. A gente copia. Terreno de uso está lá no imobilizado, né? É um ativo não circulante. E títulos a pagar de curto prazo no valor de R$443 mil, né? A gente copia aí, né? Títulos a pagar de curto prazo no passivo circulante. Sobra apenas veículos de uso. Veículos de uso também, né? Está no ativo não circulante. Sendo assim, né? O total do ativo circulante é no valor de R$2.277 mil, né? Como diz ali na letra B. E o passivo circulante está ali no valor de R$1.740 mil, como confirma também a letra B. Sendo então o gabarito da questão. Repare que dá pra fazer esse exercício também de um jeito mais rápido ainda, né? Eu já falei pra vocês que pra vocês ganharem tempo, a gente já excluiu ali o grupo do ativo não circulante. Também não pegamos as contas do passivo não circulante nem do patrimônio líquido. Pegamos apenas as contas do ativo circulante e do passivo circulante. Porém, né? Você logo olhando o exercício aqui, você vê que nenhuma resposta aqui nessa primeira coluna do ativo circulante é igual, né? Então se você achasse apenas o ativo circulante no valor de R$2.287 mil, Logo, você já nem precisaria fazer o passivo circulante, né? Porque as outras questões não tem uma alternativa igual. Sendo assim, o gabarito B já vai direto, né? Você já pode passar pra próxima questão ganhando tempo, né? O mesmo você também poderia fazer no passivo circulante, né? Você acharia apenas o saldo aí, né? De R$1.740.000, né? Só teria ele aqui na letra B. As outras não é igual. Sendo assim, né? Você não precisaria nem fazer o ativo circulante. Então são caminhos curtos aí que você pode estar utilizando na prova caso você não tenha tempo de estar resolvendo, né? Então tem que conhecer também os atalhos aí. Repare também que muitas contas a gente não utilizou. Foram apenas contas pra poder confundir o candidato, né? Contas ali como veículos de uso, por exemplo, né? Que fica no ativo não circulante, a gente não utilizou. Ele colocou aí contas tudo misturado, né? Pra confundir a gente. Então teria que estar conhecendo aí certinho como classifica ativo circulante, ativo não circulante, passivo circulante, passivo não circulante. E o patrimônio líquido, né? Se ficou alguma dúvida, né? Mande um e-mail aí para o contabilidadeTV, robaotmail.com Vou ter o maior prazer em respondê-las. E é isso, galera. Queria abraço, quer assistir o vídeo e até a próxima. Sucesso é na carreira de técnico. Fui! Valeu e Deus abençoe. Tchau! 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 Tchau!